Caramba, interessante. E, Jair, me veio a curiosidade aqui, cara. A gente sabe que hoje alguns atletas, influenciadores, eles acabam sendo patrocinados por empresas que fornecem, por exemplo, um GH da vida. Eu não sei através de que vai esse produto, mas quais seriam, Jair, os problemas que... Eu não sei se pode falar do consumidor. Deve ser consumidor, né? O cara que... Usuário, vamos usar o usuário, né? Quais seriam os problemas que um usuário do GH, por exemplo, poderia enfrentar pelo produto vir, sei lá, num transporte sem refrigeração, que não tem todo o cuidado que a especialista, por exemplo, tem em enviar o produto? Quais seriam aí, Jair, os problemas que poderiam ocorrer com o produto que essa pessoa vai receber, sendo enviado aí por, entre aspas, uma transportadora que não tem tanto cuidado como as que vocês dão prioridade para fazer seus envios? Não vai funcionar. Só isso. Nossa, velho. Não vai ter eficácia alguma. Vai utilizar água. Caramba, sério, velho. Perde pelo pé, como diz aqui no Nordeste. Praticamente tudo. Não funciona. O medicamento, ele tem uma molécula. Se você pega, por exemplo... Hoje nós temos dois tipos de GH, né? Os bioindênticos e os biosimilares. Se você pega um medicamento que ele é bioindêntico, ele contém o DNA. Então, se ele ultrapassa a temperatura, ele perde aquela molécula. Nossa, velho. É, pra ele ver que funciona mais. Caramba, então muitas vezes pode ser furada, né, Jair, você cair numa dessas. Muitas vezes não, né? Na maioria das vezes, desde que não tenha segurança e o profissionalismo não envio, né? Mas eu falo pra você que isso acontece bastante, cara. Eu recebo, assim, diversas mensagens do pessoal. Fala, pô, cara, comprei um GH, veio assim, aí me manda a foto. O que você acha? Eu falo, cara, contato com o lugar que você comprou e pergunta se é assim mesmo que eles trabalham. Comigo não é assim, entendeu? Aí o cara já fica com aquela pulga atrás da orelha, já. Mas é bem complicado, né? Hoje, o que mais tem é pessoas se aproveitando desse tipo de situação, né? Não é um medicamento barato, né? O que eu quero é passar pro pessoal, porque assim, não é um medicamento barato. O preço de você, por exemplo, gastar, sei lá, R$1.000,00 em R$1.500,00, o peso que você perder é praticamente o mesmo. Então, não vai mudar nada. É mais fácil você gastar um pouco mais, mas de fato você tem uma segurança, uma confiança no lugar que você tá comprando, porque é a mesma coisa de meter fogo no dinheiro, entendeu? Muito obrigado.